Está começando mais um Na Prática aqui da Rádio Positividade. O que é o Na Prática? Você vai conhecer de perto alguns clientes da Rádio Positividade. E o que esses clientes vão trazer de interessante para você? A expertise, o que eles conseguiram entender e aprender durante a história de vida deles. Hoje, no caso, a gente está trazendo o Tassizio, o doutor Tassizio, da Rios Acessoria. Tudo bem, Tassizio? Um abraço. E mais um convidado, que daqui a pouquinho você vai saber a história desse convidado. E a gente quer dizer para você, que está aí assistindo a Positividade e que nos escuta sempre, uma coisa muito importante e que a Rios Acessoria vai esclarecer para você. O que são juros abusivos? Você que tem aí um financiamento de carro, um financiamento de moto, de van, de minivan, o que são esses juros abusivos? Você compra um carro e faz um financiamento. E aí, quando você começa a fazer a conta desse financiamento, você para e pensa assim, caramba, eu não estou pagando um carro, não. Não estou pagando uma moto, não. Eu já paguei duas. De repente, vou pagar o equivalente a três carros ou a três veículos. Tassizio, explica com detalhes para a gente e para quem está nos assistindo o que são esses juros abusivos e onde a Rios Acessoria pode trabalhar para que isso se reverta em prol do seu cliente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço que a positividade está cada vez nos concedendo. Juros abusivos simplesmente são aquelas taxas extorsivas que o banco acaba, a instituição financeira acaba impondo dentro do próprio contrato de financiamento. E com isso, a Rios Acessoria veio para o mercado para explicar, trazer o feeling e ao invés do cliente começar a pagar dois, às vezes até três carros em um único financiamento. A Rios Acessoria, além de ensinar, ela faz realmente acontecer que um carro, ele pode ser pago pelo valor justo e principalmente quando ultrapassa essas taxas extorsivas na casa aberta. Aí a pergunta que se faz necessária e é muito importante, a partir de que momento o cliente, quando percebe que não tem condição de pagar mais aquela mensalidade, aquela parcela do financiamento, onde percebe que tem um juro abusivo em cima daquela mensalidade, ele pode te procurar. Então, hoje eu te digo o seguinte, por mais que a gente tenha hoje no mercado uma facilidade maior de ter ciência de quanto é cobrado numa taxa de financiamento de veículo, e quando você vai comprar, por mais que você saiba e você venha discutir com o vendedor, com o lojista sobre aquela taxa que foi imposta naquele contrato, infelizmente a sua ficha acaba não sendo aprovada. Então, o que eu digo? Você acaba sendo aliciado a concordar com o contrato de financiamento. Hoje, por exemplo, eu sou especialista em contratos bancários desde 2009. Então, se eu for comprar um carro hoje e discutir com o lojista sobre as taxas de juros que estão acima do valor permitido por lei, você acha que ele vai me vender? Não. Então, nós somos aliciados a concordar com o contrato de financiamento. E aí que vem, a partir do momento que você assinou o contrato, e você saiu com aquele contrato, comprei o carro, comprei, fiz o financiamento, você pode levar em um advogado, esse advogado vai fazer a revisão do seu contrato, constatando a abusividade, ele vai te apresentar a melhor linha de solução, ou quitação integral, que geralmente é mil vezes mais benéfico, ou também uma redução no valor da parcela, sempre de forma judicial. E é isso que eu quero te perguntar com detalhe já já, mas aí quando eu te perguntei a respeito do cliente, ou seja, ele é induzido, quando ele vai comprar o carro, ou quando ele vai comprar a moto, ou a van, ou o caminhão, por exemplo, ele é induzido a aceitar esse financiamento que é proposto para ele, pelo vendedor, é isso? Eu posso até te falar que a palavra correta é aliciado. Por quê? Porque é induzido, por mais que... Aliciado é mais... Eu digo que é a palavra mais perfeitamente para encaixar. Por quê? Porque mais que a gente saiba, o que vai acontecer? Se a gente não concordar com tudo que está ali... Não leva o veículo. A gente não vai levar. Ou seja, a gente pega um contrato, está com venda casada, IOF, serviço terceiro, os taques, cesta de não sei o que lá, e tudo no contrato só para onerar quem? Infelizmente, o final, que é o consumidor. Ou seja, além dos juros, tem várias outras taxas que estão embutidas ali naquele financiamento e que o consumidor é quase que obrigado a aceitar aquilo ali. Sim, na verdade, se ele não assinar, ele não leva. Então, imagina, você vai comprar um carro hoje, você precisando, dependendo da sua necessidade. Hoje em dia, devido à pandemia, teve um aumento muito drástico ali na... Vamos dizer, nos motoristas de aplicativos. Então, a gente tem uma perspectiva de quê? Ah, não, vou comprar um carro, vou rodar no aplicativo, vou conseguir pagar a mensalidade normal. E aí, o que vai acontecer? Aquele pesadelo vai vir. Não estou conseguindo mais pagar. Daqui a pouco bate um oficial de justiça aqui na minha porta. Vai levar o meu único bem, que é o meu ganha-pão. O que eu vou fazer? Então, justamente, vem a Rios Assessoria para estar assessorando cada cliente nosso. Lembrando sempre de forma judicial, Carlos Alberto, que é a forma mais segura para o próprio cliente. Então, tenha um processo judicial lhe defendendo, lhe amparando, justificando o real motivo ao qual você parou de pagar, ao qual você já está inadimplente ou o seu veículo já está em busca e apreensão. Quem é mais atingido por esse problema, Taciso? São os motoristas de aplicativos, de vans, o caminhoneiro que faz o seu frete, ou aquele mini caminhão baú. Quem é mais atingido hoje por esses juros abusivos e que acaba ficando inadimplente porque não consegue pagar a sua parcela do financiamento? Hoje, eu posso ter uma estatística que o motorista de aplicativo teve um baque muito grande. Então, se liga a você que é motorista de aplicativo, presta bem atenção. Por que isso, Carlos Alberto? Vamos dizer, na época da pandemia, o veículo ainda estava com preço acessível. E o que veio a acontecer? Subiu muito o preço do financiamento de cada veículo que você faz. E a gente tem uma própria meta. Vamos dizer, hoje, teoricamente, quando você faz um financiamento ou empréstimo bancário, aquele valor da parcela não poderia ultrapassar 30% do seu orçamento. Só que você precisa do objeto para trabalhar. Então, você compra, quando você vai botar na ponta do lápis, aquela parcela está batendo ali mais ou menos 60% dos seus rendimentos. E aí, como que ele vai conseguir pagar? Ninguém consegue pagar. Você vai ter que ter uma, vamos dizer, uma escolha. Ou você traz a compra mensal para a sua residência, para a sua família, ou você vai pagar a parcela do carro. Ou seja, ou você põe comida para as crianças, para a família inteira na mesa, ou você paga a parcela do financiamento, que você já está tendo dificuldade diante da quantidade de trabalho que você tem por dia. Sim, sem contar que, vamos dizer, quanto mais você roda com o carro, vem manutenção. Claro. E aí, com a manutenção, você já tem mais aquele custo. Então, vai sempre onerando, vai pactuando, para que você pare de pagar as parcelas, que você fique inadimplente. E aí, se você realmente não procurar um escritório de advocacia adequado, você vai ter dois prejuízos, duas dores de cabeça. Uma, que daqui a pouco o oficial justiça vai bater na sua casa e vai levar o seu carro, não vai nem esperar estar batendo lá para levar o carro. É o fantasma da busca e apreensão. Infelizmente. E também outra, que você pagou alguém para resolver e não resolveu nada. Ou seja, além de você pagar uma que iria resolver o seu problema, agora você vai ter que pagar uma outra para realmente resolver. Resolver um problema que já poderia ser resolvido anteriormente. Hoje, quem mais procura a Rios Assessoria? Além do motorista de aplicativo. Quem é uma dona de casa, um motorista particular que comprou o seu carro, um senhor que paga a mensalidade com dinheiro da aposentadoria? Como é que está essa estatística hoje do escritório da Rios? Hoje a gente tem... Eu digo que o mercado do financiamento já está mais amplo, né, Carlos Alberto? Vamos botar... Quem realizou o financiamento em si? Quem fez ali? A dona de casa, o pai de família, motorista de aplicativos, os taxistas, caminhonetes, todos que realizaram o financiamento, eles estão procurando. Por quê? Quando eu comecei em 2009... E isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que começou a tua carreira? Quando eu comecei, a mídia não era muito favorável para a gente. A gente não conseguia ter essa informação, esse meio de veículo. Por que não era importante para as pessoas serem esclarecidas? Porque a gente sabe que muita coisa no nosso país é melhor ficar sem saber... Quanto menos souber, melhor. E aí, quanto mais você espalhar a boa notícia, pior para quem está dominando o mercado, que são os bancos. Isso aí. Tanto que, se a gente for analisar, teve um entendimento recente nesse ano que pode ser bloqueado o salário. E o que aconteceu? Os bancos pegaram essas notícias, as instituições financeiras pegaram essas notícias e começou a impulsionar em mídias, grandes mídias, para colocar medo na população. Ou seja, quem fez o financiamento tem ainda, além da busca e apreensão, o fantasma de ver o seu salário bloqueado por não pagar a parcela do financiamento, é isso? Agora isso existe. Por quê, Carlos Alberto? Antes desse novo entendimento do Supremo Tribunal, o salário mínimo não poderia ser bloqueado, salvo se o consumidor recebesse mais de 50 salários mínimos. Hoje, a população brasileira, segundo o Supremo, tem uma ideia diferente. Não tem uma realidade. Quem é hoje na população brasileira que receba mais de 50 salários mínimos? Eu não conheço. E aí o que acontece? A partir do momento que você recebe um salário mínimo, você já pode ter o salário bloqueado para pagar a dívida. E se você não tiver uma defesa no mundo judicial, seu salário vai ser bloqueado. Quando eu digo salário, se você for informal, tem uma conta no banco, isso, aquilo ali, se caracteriza o salário. Então, sua conta bancária pode ser bloqueada. Ou seja, até a conta pode ser atingida, você pode ter um bloqueio da sua conta bancária, mesmo que esteja ali alguma economia, alguma economia que a pessoa esteja fazendo há um tempo, até isso pode ser bloqueado? Pode. Só que existe o quesito da impenhorabilidade. Então, vamos dizer, por exemplo, a própria poupança, certo limite da poupança não pode ser atingido. Mas, vamos dizer, se você está com dinheiro lá na conta corrente, pode ser atingida. E se tiver uma conta poupança? Tem um limite. Qual é esse limite? É bom que a gente explique para as pessoas, até para as pessoas se defenderem. Salvo engano, o caso Alberto, até 40 mil reais na conta, ele não pode ser penhorado. Entendi. Acima disso pode ser. Só que como está, vamos dizer, um storm, está tendo essa explosão no jurídico, no mundo judiciário, principalmente com esse novo entendimento do Supremo, que pode ser bloqueado a conta. Então, vira e mexe, vai ter um novo juiz que vai entender de forma diferente, onde pode ser também bloqueado a conta poupança, aí só vendo realmente o que vai ter de jurisprudência. O que são jurisprudências? São entendimentos de decisões, primeira e segunda instância, referente àquele mesmo assunto. Então, realmente, a gente tem que ver o que vai acontecer em 2000. Ou seja, se o juiz decidir alguma coisa, a partir dali, as próximas decisões podem ser em cima dessa primeira decisão desse juiz. Agora, Tassi, a gente já falou bastante sobre o que são os juros abusivos, como você que está nos assistindo pode se defender, você que é taxista, você que tem van, você que tem o seu carro no aplicativo. Agora, a gente quer saber como é que você começou. Você não chegou aqui de paraquedas, nós estamos em 2023. Esse nosso papo está sendo gravado no início de agosto de 2023. 2023, mas você já atua há muitos anos nesse segmento, você não está aqui há um ou dois anos, né? Literalmente de paraquedas, tá? Não, e daqui a pouquinho a gente vai explicar quem é o nosso convidado aqui, tá? Aguenta aí, não vai embora não, porque o nosso convidado aqui é uma surpresa para você que está aí nos assistindo, tá? Por que eu disse literalmente de paraquedas? Eu fiz parte aí do Exército Brasileiro, da Brigada de Infantaria Paraquedista, servi no 8º GSE de 2007, se não me engano, em 2014, perdão, até 2012 mais ou menos. E aí, nesse período, Carlos Alberto, eu já tinha faculdade de TI, que era meu ramo na época. Informática. É, de informática, técnico de informação. E aí, o que veio pegar? Eu comprei uma ideia de ventre, com um carro ali da Fiat, e parcelado, 48 parcelas de... Acho que foi 850, alguma coisa. Durante esse período, cara, militar, né? Pô, é muito gasto, isso e aquilo. Então, a gente começou... Eu comecei a gastar mais do que realmente eu estava podendo gastar. Então, comecei a... ter que escolher. Ou pago minhas contas do cartão de crédito, ou eu faço alguma coisa para mim e tal. Então, comecei a atrasar as parcelas. E aí, o que aconteceu? O que me acarretou, Carlos Alberto? Eu comecei a estudar contratos bancários. Nessa época, eu não era advogado. Como eu já tinha ali uma fonte, que era a computação, então, eu comecei a procurar na internet sobre juros abusivos. Isso lá em 2008, mais ou menos. E nessa fase aí, eu verifiquei que caberia uma ação realmente de revisão contratual. Você encontrou uma brecha nesses contratos que eram oferecidos em troca de um bem. Isso aí. Que é chamado de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? O carro é da agência. Não está no teu nome. Mas você quer comprar o carro. O banco vai te emprestar o dinheiro, mas está alienado tanto a você quanto ao banco. Você não pode fazer nada com o carro porque o carro está no nome do banco. Por isso que tem a diferença do leasing e do CDC. O CDC, vamos dizer, 90% do carro é seu porque já vem no seu nome. E os 10% é aquela porcentagem que o banco faz alienação. Já no leasing, não. O leasing, o carro é totalmente do banco. Enquanto você não quitar, o carro não transfere para você. E aí, nessa época, eu comecei a estudar e vi que tinha essa brecha. Chamei um amigo que era advogado na época para distribuir essa ação, para distribuir esse processo. Eu falei, pô, irmão, distribui esse processo aí para mim que era, no caso, o meu próprio processo. Isso em 2015? Não, 2008 para 2009. Ah, já tem até mais tempo. É, isso aí foi no início de tudo. Você nem era advogado ainda. Não, aí ele, pô, cara, para montar um processo não é só a petição inicial. Irmão, o que precisar para fazer? Eu queria se livrar do problema. Então, ali eu vi a solução. Entrei com a ação, realmente teve que fazer ali um andamento processual que é chamado de réplica, entre outras argumentações. Mas você foi entendendo, né? Fui. Você foi aprendendo como é que era esse processo. E nessa época, eu ainda era do quartel. Então, eu tinha que conciliar tudo. Ou seja, tomar conta do meu próprio processo, verificar dentro dos conformes militares. E estar de plantão lá na guarita também. Pô, nem fala. Essa parte aí, a gente pô. Então, assim, chegou em 2009. Em 2009, Carlos Alberto, aqui está só no meu... Na época de 48, eu paguei acho que 22 parcelas. Estava faltando 20 e poucos meus, não lembro se eu quitei por 5 mil reais. Ali eu falei, opa, o negócio funciona. Funcionou comigo. Chamei ele, a gente resolveu começar a trabalhar com essa linha de ação. Aí foi quando, em 2009, eu comecei já a ter esse trabalho de juros abusivos. Foi aí que você entrou na faculdade de Direito, foi aí que você se... Um pouco depois você se formou. E aí abria a Rios Assessoria. Mas você se especializou nessa linha de trabalho. Muito bem. Agora você já sabe como é que começou, que esse moço não chegou aqui de paraquedas, né? Você também vem de uma família de advogados. O teu pai é advogado também. Sim, sim. A gente veio... Na verdade, ele não acreditava nos juros abusivos, né? Carlos Alberto. E aí eu que realmente falei, não, cara, isso funciona, vamos embora. Vamos defender as pessoas, né? Em 2014, ele realmente abraçou a causa junto comigo. Aí eu e ele, no caso, acabamos fundando a Rios Assessoria. O que é Rios Assessoria? É porque faz parte do nosso nome, né? Do sobrenome, né? A gente tem ali Rios dentro do nosso sobrenome ali para... Perfeito. Então, é bom que você agora já sabe como é que o nosso convidado aqui da Rios Assessoria, o Taciso, começou a carreira dele. Você já ouviu um pouquinho a respeito de juros abusivos, né? Você que de repente aí está com aquele problema, né? Você que tem um carro que você usa para o teu trabalho de aplicativo, Ovan, táxi, né? Aqueles mini caminhões, baús, caminhões também, né? Você já defendeu caminhoneiro, Taciso? Já, caminhoneiro, não vou... Ó, até aquelas retroescavadeiras. Retroscavadeiras também? Já defendemos aqueles maquinários, né? Que eu não vou falar o nome aqui de quem foi, mas que chegou aqui no Rio de Janeiro, que praticamente comprou o Rio e agora, infelizmente, devido aí aos problemas da Lava Jada, entre outras coisas, acabou mais... O maquinário dele praticamente... Era uma empresa grande. Muito grande e a gente pegou ali as ações dele para estar fazendo a mesma defesa. E junto aos bancos você conseguiu resolver essa questão dos juros abusivos? Sim, no caso dele, para você ter uma noção, Carlos Alberto, na época a gente pegou 13 máquinas. 13? E muito grande. E qual a média dessas retroescavadeiras, o preço de cada uma delas? Você pode botar aí mais de 600 mil reais cada uma. Caramba! Ou seja, ele de uma retroescavadeira provavelmente estava pagando duas e meia. quando a gente pegou a ação das 13, a gente pegou uma e pagou todas as 12. Jura? Caramba! Ou seja, infelizmente, é aquele velho ditado, a gente tem que perder para ganhar, né? Ele teve que perder uma, mas em contrapartida quitou 12. Mas imagina, ele conseguiu resolver o problema dele, né? Agora, vamos entrar num outro assunto aqui que eu acho que é muito importante, principalmente para você aí que enfrenta esse problema de juros abusivos, você que não consegue pagar o financiamento do seu carro, carro que você usa para o aplicativo, ou van, ou táxi, ou minivan, enfim, o seu caminhão baú, que é a questão do judicial e do extrajudicial. A gente sabe que hoje em dia tem empresas que fazem um trabalho extrajudicial, que não é o seu caso, você faz um trabalho judicial. E o que eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo é o seguinte, se você está fazendo um trabalho, uma defesa, com a lei do seu lado, onde existe um juiz, onde existe um advogado, uma audiência, e todo um processo de jurisprudência que já aconteceu antes, eu, antes do Tassiso responder, eu já digo, o processo judicial tem todas as chances de ser resolvido do que um processo extrajudicial. Mas isso eu quero que você explique, Tassiso. Então, Carlos Alberto, olha só, judicial você já acabou de explicar o que é. No extrajudicial, o extrajudicial não é algo dentro, não é algo gigante dentro do mundo jurídico. O extrajudicial são apenas acordos que a assessoria que você contratou vai fazer para você. Exemplo, você foi lá e contratou uma empresa de extrajudicial. Todos os dias ele vai estar ligando para aquela instituição financeira ao qual você está devendo ou você vai ficar inadimplente para lhe oferecer um acordo, ok? Mediante isso, vai ter uma defesa justificando o real motivo ao qual você parou de pagar? Não. Seu carro pode entrar em busca e apreensão? Pode. Seu salário pode ser bloqueado? Também pode. Tem advogado na causa? Não. Então não vai ter uma defesa. Então todas essas sanções vai caracterizar em cima do consumidor. E aí se a gente for parar para analisar, se você quer alguém para fazer um acordo para ligar para você, por que você mesmo não faz? Pois é, não precisa contratar uma outra empresa para tentar fazer um acordo. Você vai jogar um dinheiro fora e não vai resolver nada. É verdade. Se você vai fazer um acordo direto com o banco, por que você não procura o banco em vez de contratar uma outra empresa? Essa é a diferença de quem contrata uma empresa que faz um acordo ou que tenta fazer um acordo difícil, extrajudicial, de uma outra empresa como a tua empresa, a Rios Assessoria, que faz um trabalho judicial. Continua explicando aí que a história está boa, interessante para você que está nos assistindo e está passando por isso. O que a gente precisa entender é o seguinte, por exemplo, com certeza, tanto o Fernando quanto o meu amigo Carlos Alberto tem ciência que se eu colocar o banco na justiça nunca mais eu vou conseguir comprar no banco. Não vou conseguir mais fazer um empréstimo. Por que que tem essas informações Carlos Alberto? Pelo seguinte motivo, quando você faz um acordo extrajudicial, você deu um prejuízo para o banco. Por mais que o seu nome venha a ficar limpo, o seu score vai subir e vai estar lá na casa dos 900 lá no... Quase mil. Quase mil. Isso significa que você está apto para a compra? Não. Existe um apontamento interno no Banco Central. Esse apontamento interno, como é que vai funcionar? Vamos dizer, Carlos Alberto, só a dívida hoje de 20 mil, você contratou uma assessoria jurídica extrajudicial. Essa assessoria extrajudicial conseguiu uma quitação para você por 4 mil, beleza? De 20 caiu para 4. Você deu um prejuízo no banco de 16 mil. Aquele prejuízo vai ficar apontado lá no Bacen. No Banco Central. No Banco Central. E por que que no judicial não fica esse apontamento? Porque você fez um acordo judicial com a minuta judicial. Então, tanto você quanto o banco apresentou esse acordo para quem? Para o juiz. O juiz fez o que? O homologou aquele acordo. Então, se foi homologado um acordo, não pode existir apontamento. Então, vai sair aquele apontamento e você vai conseguir comprar. O nome vai continuar limpo. Vai continuar limpo. Por isso que muitas vezes aparece o cliente lá. Mas por que o seu não fica com esse apontamento? É porque o judicial é totalmente diferente. É algo que lhe garante do início ao fim. Você recebe muito cliente que faz esses contratos com empresas extrajudiciais, fica insatisfeito, não consegue resolver o problema e depois vai te procurar você que faz um trabalho judicial? Sim, inclusive, semana passada tive um bocado. Eu imagino. Eu imagino. Tem porque assim, Carlos Alberto, infelizmente, quando a gente vai tratar com assessoria jurídica que não é advogado, são vendedores de contrato. Eles precisam vender para ter ali o movimento da própria assessoria. Então, eles querem vender, vão te omitir informações, não vão te falar sobre busca e apreensão. Por exemplo, hoje, quando você tem um advogado constituído, se o banco pede uma busca e apreensão com o segredo de justiça e não for advogado ali constituído, ninguém pega. Não, ele não vai saber. Se não for advogado, ele não vai saber que houve isso. O cliente vai ser pego de surpresa quando tiver alguém batendo na porta e vamos aqui pegar o seu carro. Só assim que ele vai saber. Isso acontece em diversas assessorias e quando você vai ver as reclamações que tem na internet sobre elas, você tem que ver as respostas. Tá, mas você sabia o que poderia acarretar? Ou seja, a resposta dessa empresa que faz um trabalho extrajudicial é essa. Você sabia disso. Ou só faltou dizer quem mandou contratar a gente, né? Eu fui te buscar lá em casa. Faltou só te falar. Eu fui te buscar lá em casa, não, né? E essa é a diferença de quem faz uma contratação de uma empresa que faz um trabalho extrajudicial e da tua empresa, da Rios Assessoria, que faz um trabalho judicial. Ou seja, a probabilidade de sucesso é infinitamente maior do que quem faz um contrato extrajudicial. Sim, com certeza. Até porque você ter um amparo jurídico é totalmente diferente, né, Carlos Alberto? Qualquer, é igual eu falo, lá na Rios Assessoria nós temos um acompanhamento em tempo real. O que acontecer com o seu processo a gente vai ter ciência e vamos informar. Essa vai ser a medida que nós vamos tomar. Tem um advogado ali te defendendo no extrajudicial, não, você contratou só para fazer acordo. Então, eu digo, extrajudicial hoje só serve para que você gaste mais dinheiro. E depois acaba batendo na porta da Rios Assessoria. Tô, Tarcísio, olha, fiz besteira. Você pode me salvar? Imagina, você pagou lá e vai ter que pagar outro para resolver um problema. Lembrando que o problema... Mas você tem como resolver isso por um valor menor para quem for e que já gastou um dinheiro antes. Sim, até porque... Como é que você faz isso, Tarcísio? É, a nossa briga em si, Carlos Alberto, é igual eu falo, nunca vai ser em cima do consumidor. A nossa briga é com a instituição financeira. Até porque, a origem, eu passei por isso, né? Todos nós passamos por isso. Quando a gente sente o calo apertar, a gente sabe como que a outra parte vai se sentir. Então, antes de atender qualquer cliente, eu já me pus no lugar dele. Então, assim, infelizmente, o cliente contratou uma assessoria extrajudicial, a gente vai conseguir lhe ajudar, dar um pulinho no escritório, a gente vai ver como é que a gente pode fazer da melhor forma possível para a gente chegar no objetivo, que é lhe defender juridicamente e fazer você pagar um preço justo. Óbvio, tanto um preço justo para você, quanto também para o escritório, já vista que você já gastou um valor significante para uma assessoria que iria, teoricamente, resolver com várias promessas ali que realmente não prosperou. Perfeito. E o que eu digo também é que hoje a gente está na prática, aqui na Positividade, conversando com o Tarsísio, da Rios Assessoria, doutor Tarsísio, da Rios Assessoria, é o seguinte, quando eu faço testemunhal na Positividade, durante o meu horário de 7 às 10 da manhã, eu não falo apenas porque o Tarsísio e a Rios Assessoria são clientes da rádio, eu falo com conhecimento de causa, porque eu também sou cliente da Rios Assessoria. e eu estou falando aquele texto que a gente está lendo ali, eu estou conversando com você que precisa ter uma defesa baseado no que também está acontecendo comigo, ou seja, a gente aqui na Positividade não faz apenas um trabalho de entrega para o cliente, não, a gente também está assinando embaixo, eu, Carlos Alberto, assino embaixo do trabalho da Rios Assessoria. Agora, desde o começo, eu prometi apresentar esse rapaz que está aqui agora, que é o Fernando, você está vendo aqui eu conversando com o Tarsísio, e quando eu marquei com o Tarsísio da gente fazer isso na prática, porque é o seguinte, na prática, a gente quer ver a solução para aquele problema que você apresentou. Então, se você, de repente, tem aí um problema de um financiamento, de que você não conseguiu pagar essa parcela desse financiamento, está em Adplante, com medo da busca e apreensão, e você procura a Rios Assessoria para te defender, eu falei, Tarsísio, você precisa trazer alguém que você salvou da degola. Então, eu não vou nem apresentar, vou deixar você apresentar aqui o Fernando. Fernando foi um cliente nosso, cara, praticamente, quando começamos, a origem da Rios Assessoria em 2014 para 2015, ele foi um dos nossos clientes no início, Carlos Alberto, e a partir da solução do problema dele, que ele vai dar ali, vai falar, cara, praticamente, a família toda dele veio ali fazer parte da nossa carteira de cliente. Então, foi um cliente da Rios Assessoria do início, e ali, foi uma ação que a gente trabalhou conjuntamente. Beleza? Então, assim, a gente trabalha junto, todos os clientes, a gente está ali junto. Se o cliente não trabalhar conosco, infelizmente, a gente não vai chegar na solução. Mas era isso que eu ia dizer para você agora. Não basta você ser uma empresa boa, uma empresa que tenha o nome construído, como a Rios Assessoria, eu acho que o que é mais importante nesse meio, não é aquela propaganda que você ouve na rádio, na positividade, é a propaganda do boca a boca. O boca a boca é, isso a gente cita também lá no Rio de Prêmios, que eu já estou há 16 anos apresentando. Já são mais de 59 mil ganhadores no Rio de Janeiro e eu falo, com certeza você já conheceu alguém que já ganhou no Rio de Prêmios. E com certeza você já conheceu alguém que o taxis da Rios Assessoria salvou da degola. Teve o problema resolvido. Essa propaganda boca a boca é o mais importante. E você teve, você apresentou agora o Fernando, eu queria que o Fernando explicasse. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo ao nosso Na Prática aqui. Eu queria que você desse uma pincelada de como foi que você descobriu e como você procurou o taxis da Rios Assessoria. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Boa tarde, Carlos Roberto. Boa tarde, doutor taxis. É um prazer participar desse podcast para poder falar e chancelar sobre a Rios Assessoria. É um assunto muito delicado quando a gente fala de endividamento, financiamento. Não é fácil, principalmente para a população brasileira. 2015, no início de 2015, eu passei por uma situação financeira bem desagradável. Tinha um carro, custava 100, meu custo total dele estava em torno de 128 a 130 mil reais. e comecei a pensar em entregar o carro. Foi o primeiro pensamento. Você não estava mais conseguido pagar a parcela do financiamento. Não estava mais para pagar a parcela. Eram parcelas de dois mil e poucos reais, se não falho a memória, na época. E quando pensei em entregar o carro, algumas pessoas falavam, olha, existe algumas coisas chamadas de juros abusivos, baixar parcela, baixar valor. Só que a gente tem que buscar a credibilidade no mercado, se aquilo realmente é verdade. Comecei a procurar no Google uma empresa aqui, outra ali, e nada batia com o que eu esperava. Como o doutor Tassizo bem mensurou, assessoria jurídica para a gente é fundamental. O que eu procurei saber? Vou ter assessoria jurídica 24 horas, se por um acaso o carro entrar em busca e apreensão, o que fazer? Quem é que vai me defender? Quem é que vai lá em casa evitar que aquilo ali, que o meu bem maior seja levado? É a preocupação. Então procurei a empresa A, a empresa B e nada de ter informação concreta. Por um acaso, como eu sou do setor hoteleiro, em 2015, eu recebi dentro de um hotel e vi um workshop, e vi uma palestra. Eu vou procurar saber o que palestra é essa. Estava transitando no corredor e quando eu entrei e vi alguma coisa falando sobre assessoria jurídica de juros abusivos. Perfeito. Agora é o ponto que agora eu vou... É comigo, né? É isso que eu estou precisando agora. Estou procurando. Aí você entrou. Estava no sufoco. Entrou para ver a palestra. Entrei. É comigo que eu estava lá. Pois é. Estava no sufoco. Estava ali na semana de entregar o carro. E quem estava dando a palestra? Era o doutor Tassizo. Por um acaso, era o doutor Tassizo. Quando ele sair agora, ele vai ouvir um monte. Eu vou perguntar um monte para ele. E foi bem dito. Quando acabou a palestra dele, não participei da palestra como um todo, até porque eu estava como funcionário do hotel. E quando ele saiu... Cheguei mais pertinho aqui. E quando ele saiu da... Acabou a palestra, chamei ele para conversar, expliquei minha situação para ele, expliquei todo o caso para ele, o que estava acontecendo, que eu ia entregar o carro. Ele falou, calma. Calma que a gente tem uma solução para você. Serenidade, né? Ele te explicou com serenidade, porque ele já estava por dentro de tudo, já sabe como é que funciona. Pois é. Eu sou igual o São Tomé. Eu tenho que ver para crer. E aí me explicou todo o cenário, tudo o que iria acontecer, todas as fases do processo. Como é que era a tua vida nessa época, Fernando? Você estava casado? O teu emprego te dava o suficiente para você sobreviver? Você usava o carro para trabalhar? Usava. Eu estava casado. Estava utilizando o carro para trabalhar. Não como Uber, mas eu trabalhava, me deslocava de casa para o trabalho com carro. E de um momento para outro, eu vi o mundo desabar, perdi meu emprego. Então, eu tinha... Ah, você ainda foi demitido nessa época? Ainda fui demitido na época. Do hotel que você encontrou o Tarsísio dando a palestra. Sim, sim. E aí, como é que ficou a tua vida? E aí veio aquele mundo desabando. Abalou a vida financeira. Primeira coisa que eu pensei, vou atrasar uma parcela, atrasar a segunda, não, na terceira acho que eu consigo pagar. Vem a quarta, quinta e a sexta, vem aquele tsunami de parcela e banco dá-lhe de ligar. E é o que você responde para o banco. Chegou uma hora que não tem como mais responder o telefone. Foi quando eu encontrei a assessoria e eu conversei com o doutor Tarsísio. Minha preocupação total era como que eu vou entregar esse carro, se meu nome vai ficar sujo, se depois meu nome vai ficar limpo. Essas eram as grandes preocupações. Entregar o carro, já estava certo que eu iria entregar. Você já tinha perdido a esperança. Já achava que até a busca e apreensão ia levar o teu carro. Já, já, já. E já ia fazer, toma, leva a chave, toma o documento. Só esperando. Estava só esperando. E aí o doutor Tarsísio conversou comigo, me explicou todas as fases do processo. Falei, então vamos embora. Vou abraçar essa causa. Não tinha nada a perder. Seria a minha última cartada. Dei entrada no processo com o doutor Tarsísio, com a risa da assessoria. Veio a fase da busca e apreensão. Fui comunicado. Como é que foi? Te comunicaram que ia haver a busca e apreensão do teu carro? Desde o início do processo. Aí você comunicou o Tarsísio. Sim, na verdade, quando eu entrei com o processo, o doutor Tarsísio já me orientou que toda a sua equipe iria tomar conta de todo o processo. Só ali já tirou um piano das minhas costas de preocupação. Isso para mim foi fundamental. E a própria assessoria entrou em contato comigo. Olha, o senhor Luiz, o senhor Fernando, o seu carro vai entrar em busca e apreensão, mas já estamos monitorando, já estamos entrando com o processo. Falei, opa, estou sendo assessorado. Tem alguém me defendendo e eu não preciso... Aquele piano que estava nas tuas costas, ele foi saindo aos poucos, né? Pois é. E depois disso, depois que entrou esse comunicado de busca e apreensão, que você procurou a Rios Acessoria, qual foi o tempo em que isso foi resolvido? E eu sei que não foi só você, né? Porque a gente falou no início de boca a boca. Não foi. Na propaganda boca a boca. Não foi só o Fernando, não. A partir da Rios Acessoria ter resolvido o problema do Fernando, parece que outros da sua família também recorreram, né? Sim, com certeza. Como é que foi esse pedaço aí entre a busca e a apreensão e resolver o seu problema e você ficou livre disso? O meu caso foi resolvido com uma seriedade, uma brevidade tão grande, que eu mesmo passei, não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu tinha uma dívida de R$ 128 mil. Que era o que valia o carro. Que era o que valia o carro. O teu financiamento para comprar o carro foi desse valor? Foi desse valor. Foi desse valor. E aí a assessoria entrou em contato comigo. Olha, seu Luiz. Seu Fernando, você tem um... É Luiz Fernando? É Luiz Fernando. Um me chamou de Luiz, outro me chamou de Fernando, outro me chamou de Luiz Fernando. Está tudo certo. E aí a assessoria entrou em contato comigo, avisando sobre a busca e apreensão. Se estivesse, ele ia entrar em contato comigo. Quando o primeiro telefone tocou da assessoria, eu falei, opa, será que é busca e apreensão? Pelo contrário. É, você já estava esperando a qualquer momento o pior acontecer. Pois é. Pelo contrário, veio a informação da assessoria que o banco entrou em contato para poder diminuir o valor da minha parcela. Quando eu entrei em contato, quando a assessoria começou a fazer todos os trâmites processuais, eles me informaram qual seria o valor de quitação. Falei, opa, agora eu vou... Aí você pensou, já que eu não vou ter como pagar a prestação, a melhor saída seria a quitação integral. Integral. Ou seja, o integral que era 128 de dívida, isso eu quero que você preste bem atenção agora. Preste atenção. Preste atenção porque a dívida do Luiz Fernando era de 128 mil. E aí após contratar a Rios Acessoria, que faz um trabalho judicial, porque para fazer trabalho extrajudicial você não precisa contratar ninguém, você pode ir lá e ligar para o banco e tentar resolver. Isso para a gente está muito claro. Depois de ter entrado a Rios Acessoria nessa história, a tua dívida de 128 mil com a quitação integral passou para quanto? Eu quitei meu automóvel por 20 mil reais. Quanto? 20 mil reais. Não, não, peraí, eu vou embora. 20 mil reais. Para o carro. Pode acreditar. E não era um carro. É isso mesmo? Pode chegar a isso, Tanciso? Pode. Pode, por mais que a gente mesmo pontuar que seja 80% de desconto, ainda pode ser mais, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente tem que falar para o cliente, olha, são até 80% de desconto, mas caso venha a ser 90%, aí já foge muito da nossa orçada. A nossa orçada é 80%. Não posso chegar para tentar te capturar como cliente e inventar várias coisas e depois não ser aquilo ali. Ou seja, você tinha uma dívida, é bom a gente frisar isso, né? Que às vezes as pessoas escutam, não, não é possível. O Luiz Fernando, antes de contratar a Rios Acessoria, tinha uma dívida do financiamento veicular de 128 mil. E depois dele ter contratado a Rios Acessoria, que faz uma defesa judicial, a dívida passou... Para 20 mil reais. Para 20 mil reais. Agora, a gente falou da quitação integral da dívida. Existe outra possibilidade ou essa é a melhor saída, Tanciso? Existe a redução, né? Lembrando... Da prestação. De forma judicial. Sim, sim. Hoje em dia, o que a gente vê em propaganda de televisão? Vem aqui que eu reduzo 50%. Você já vai sair com 50% de desconto da sua parcela. Como que você vai sair com 50% sem passar na mão do juiz? Não exige. Porque daqui a dois ou três meses, pode dizer, não, agora não dá mais. É isso? Já recebeu. Porque assim, você vai na assessoria que te oferece 50% de desconto de imediato daquela tua parcela. Só que aqueles 50%, você não está pagando para o banco que financeiu o seu carro. Vai ser gerado um novo carnê de quem? Da assessoria que você contratou. Então, você não está pagando para o banco. Com isso, você acha que está pagando para o banco. E não está. Seu nome vai ficar inadimplente, vai negativar. Ou seja, vai ficar sujo. O nome vai continuar sujo. Você só está pagando ali mais dinheiro ainda para quem realmente falou que iria ali resolver. O Luiz Fernando pontuou que ele tinha um medo sobre, vou entregar o carro, como é que vai ficar meu nome. Isso é importante frisar, Carlos Alberto. Por quê? Porque hoje as instituições financeiras dizem que existe uma modalidade de entrega amigável que está ativa. Como é que é? É. Entrega amigável que está ativa. Primeiro, instituição financeira ser nossos amigos já é estranho. Desculpa as instituições financeiras que nos assistem, mas eu não acredito nisso. Porque eu nunca vi banco ser amigo de ninguém. Não tem como. Não, não existe. Nesse foco, quando existe essa entrega amigável que o banco fala assim, Carlos Alberto, olha só, você está com uma dívida aqui com a gente de 5, 6 parcelas atrasadas, mas se você entregar o seu veículo, a gente vai limpar o teu nome, você não vai pagar nada. Vai existir? Vai. Por quê? Porque você entregou esse carro, ele vai para um leilão. Enquanto o carro não ir para o leilão, o seu nome está limpo. Veículo foi para o leilão, chegou no leilão, sua dívida era R$ 80 mil, só que o carro no leilão é pago barato. Não vai ser. Foi leiloado por R$ 50 mil, falta R$ 30 mil. Você tem que pagar os R$ 30 mil que faltam. Ah, é? Se você não pagar os R$ 30 mil... Está vendo? Está ouvindo, está prestando atenção? Não é assim tão fácil como a gente imagina alguma situação de acordo com o banco, É por isso que eu falo, que eu sempre digo e repito, você tem que contratar uma empresa que faça uma assessoria judicial. Sabe por quê? Porque a extrajudicial vai fazer isso. Vai entrar um acordo, você não sabe como é aquele acordo, não sabe se o teu nome vai ficar limpo, se não vai, se você vai continuar devendo depois do acordo. Isso aí. E aí nessa entrega amigável que eles dizem... Entre aspas. Quando o veículo foi leiloado e você não paga o saldo remanescente, que é chamado saldo remanescente, que o banco vai te ligar. Ô, Carlos Alberto, lembra daquele carro que você devolveu? Ficou um saldo ali. Esse saldo foi de R$ 30 mil. Aí ele vai falar assim, mas eu não te entreguei. Entregou. Mas lembra aquele contrato que você assinou? Tinha dizendo que caso faltasse algum valor para completar o saldo devedor, você tem que pagar. Se você não paga, seu nome volta para os cadastros de proteção ao crédito. É a famosa pegadinha que está nas entrelinhas, é isso? E a pessoa geralmente não se dá conta nisso. Só que eles colocam um artigo, né, Carlos Alberto? Quem vai entender de artigo? Pois é. Aquele velho ditado, quanto menos a população souber dos seus direitos, melhor. Vamos deixar a população mal informada e vamos continuar. Ganhando muito em cima disso, né? E nesse caso, como que se resolve? Pagando. Não tem outra forma. Então, antes de devolver o carro, antes de tomar qualquer atitude, eles te oferecem um refinanciamento, te oferecem uma entrega amigável quitativa ou uma própria busca e apreensão, procura um advogado especializado na área justamente para estar resolvendo o seu problema. Sim, é a mesma coisa de que você... Eu vou comparativamente quem sou eu que eu não sou advogado. O entendido aqui, o profissional é você. Você quer fazer uma outra situação que você só tem como fazer judicialmente? Um divórcio, por exemplo, você não pode fazer um divórcio num tabelião. Você não pode fazer um divórcio em alguma outra situação que não seja na justiça, com o juiz, com o advogado. É a mesma coisa. Então, olha, um alerta importante para você que tem aí um carro financiado que você usa aí no aplicativo, seja qual aplicativo for, se você tem um táxi, se você tem uma van, uma minivan, um caminhão, um minicaminhão, um caminhão baú, até um caminhão daqueles gigantes que você já defendeu o caminhoneiro. Então, presta bem atenção nisso. Na hora de fazer um contrato com uma assessoria que faz um trabalho extrajudicial, acho que tudo que nós falamos aqui deixou bem claro o seguinte, o ideal é uma empresa que faça essa assessoria judicialmente. Não é isso, Tassi? Isso aí. É, financiou carro, moto, caminhão, está financiado, não importa a modalidade do veículo, financiou, procura assessoria que a gente vai fazer realmente você pagar o valor justo. Lembra que no nosso início da conversa, eu vou te ensinar, ao invés de você pagar dois carros, você paga menos que um. Sim, porque as pessoas às vezes fazem um financiamento, mas não fazem a conta desse financiamento dos juros que estão pagando. Você financia em 36, em 48 vezes, no final você pagou dois carros, às vezes dois carros e meio daquele que você comprou. Então, é isso que caracteriza juros abusivos. Sim, e também o pessoal acaba ficando... Ah, será que isso realmente existe? Por exemplo, o caso do Luiz Fernando, a dívida de 120 e poucos mil reais quitando por 20. Mas por que o banco vai aceitar isso? Todos os contratos de alienação fiduciária, que é contrato de venda de carros, chamado de alienação fiduciária, existe um seguro. Que o banco tem. Sim, existe o seguro prestamista, que não é esse que a gente está falando, e existe o seguro embutido. Esse seguro embutido existe para quem? Para estar segurando a financeira. Também imagina se não existisse, né, Galos Abertos? Muitas daí já tinham fechado as portas. Verdade. Então, para que serve esse seguro? Vamos dizer que você acabou de financiar, você colocou na justiça, o banco aciona o seguro, o seguro vai quitar integralmente o valor do teu contrato. Para o banco. Para o banco. Ou seja, o banco não vai estar perdendo. Nunca. E aí, ou seja... Eu nunca vi banco perder, tá? O banco recebe o valor total do financiamento e ainda recebe o teu valor de quitação. Qual foi o prejuízo que o banco teve? É. Então, olha, para a gente encerrar essa nossa conversa, que eu acho que foi ótima, bastante elucidativa para você aí que está procurando saber como faz para se defender de uma parcela do financiamento ou até aquele financiamento que você não consegue mais pagar, já está com uma, duas, três, quatro, cinco parcelas atrasadas. Já recebeu um aviso de busca e apreensão que você está sem dormir porque vão levar o seu bem maior, que é um instrumento do seu trabalho. preste bem atenção quando você tentar pensar em contratar alguém para te defender. Nunca contrate uma empresa que trabalhe de uma forma extrajudicial. Essa empresa não vai resolver o seu problema. É para isso que a gente está aqui, para explicar isso. E a gente fez questão de trazer o Luiz Fernando, que é um dos milhares, e a gente diz milhares porque já são milhares de clientes da Rios Acessoria, que nesses anos todos de existência do escritório da Rios Acessoria, teve o seu problema resolvido e o exemplo dele. Tinha uma dívida de R$ 120 mil, R$ 128 mil, conseguiu quitar essa dívida por R$ 20 mil. Tassísio, obrigado pela sua presença aqui. Se você quiser adicionar mais algum comentário, mais alguma coisa para quem está nos assistindo, por favor. Na verdade, não só ele, Carlos Alberto, além dele, o único irmão dele quitou quatro carros conosco. No início a gente falou isso, a propaganda boca a boca, que é o mais importante nessa hora. Depois de você, a tua família veio a reboque também, né, Fernando? Eu quitei o Elantra e na sequência, meu irmão falou, opa, vou abraçar também como você fez. Ele também não estava conseguindo pagar o financiamento? Não, aí meu irmão quitou o primeiro, aí no ano seguinte ele quitou o segundo, quitou o terceiro, quitou o quarto veículo também. Isso rápido. E aí foi espalhando para outros conhecidos, outros amigos e assim foi. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, Carlos Alberto, é que na verdade nós, como próprio advogados, a gente quer trazer o melhor para cada cliente. Então eu digo que não é porque eu sou advogado que eu estou dizendo para você fechar com assessoria jurídica que trabalhe no judicial. Não, eu estou falando porque é o melhor realmente para o consumidor. É claro, é notório, onde você tem uma defesa direta, onde você tem aquela preocupação das suas parcelas atrasadas, que você está preocupado de medo do oficial de justiça bater na sua porta, de uma apreensão do seu veículo e você ficar, cara, como que eu vou resolver? Você vai dormir apreensivo, pensando como que eu vou pagar a parcela? Tu olha ali para a sua cozinha, não tem os mantimentos corretos para você... Aí você fica com aquele desespero. E bate o desespero. Bate. Não adianta você contratar alguém e você ficar ainda nessa apreensão. Então lá, igual eu falo, na Reus Assessoria, cada problema do cliente, a partir do momento que ele entra no nosso escritório, é nosso. Então a gente está ali justamente para trazer a paz e a tranquilidade para ele. A gente vai trabalhar na esfera, justificando qual o real motivo, qual ele parou de pagar. Vamos justificar por que ele já está inadimplente. Na busca e apreensão, vamos fazer uma defesa direta na busca e apreensão. Então, sim, procure realmente quem entende do assunto. Parem de cair nessas falácias, na verdade, Carlos Alberto. A gente, além de advogado, a gente não está para vender contrato, não. A gente está para resolver o problema. Eu prefiro, igual o caso do Luiz Fernando, ter resolvido o problema dele e ter ganhado praticamente uma família como amizade. Então hoje, tudo que se passa no mundo jurídico, eles fazem contato comigo. Então, assim, é o quesito da própria credibilidade. Óbvio, a gente precisa realmente receber os honorários? Precisamos. Porque você tem funcionários que você precisa pagar. Mas tem que ser condigno com cada situação. Contas com todos nós. Claro, claro. Entendeu? Então, assim, procure realmente quem entende do assunto, quem vai fazer valer a pena, quem toma conta de cada centavo seu. E que vai acompanhar o cliente do início ao fim do processo. Porque é aquela velha história. Você faz uma contratação extrajudicial. E é o que a gente fala e que eu faço questão de repetir aqui. Para fazer um acordo com o banco, você não precisa contratar ninguém. Você liga para o banco e tenta fazer o acordo. Então, a grosso modo é isso. Ao contrário de quem faz uma defesa extrajudicial, que é o caso da Rios Assessoria. Então, você vai ter um advogado que vai estar ao seu lado do início ao fim do processo. Isso aí. Então, a gente está de portas abertas para todos os nossos clientes. Inclusive, para aqueles clientes que já contrataram assessoria extrajudicial. Está com dúvida? Não precise ir lá para fechar o contrato. Vai para esclarecer. Para ser instruído. Isso aí, Tassísio. Olha, eu escutei. Tive essa dúvida. Óbvio, se eu for tirar dúvida com eles lá, eles vão fazer, puxar uma sardinha. O que você me diz sobre isso daqui? A gente vai te esclarecer. Se você se sentir seguro, a gente vai resolver o seu problema, que com certeza vai se sentir. Mas, caso contrário, pelo menos você saiu do escritório informado. Eu peço, Carlos Alberto, que o maior número possível da população seja instruída. Porque hoje a nossa população padece de informação. Então, quanto mais informações a gente conseguir transmitir. Por exemplo, no caso do Luiz Fernando, me conheceu em uma palestra. Eu sempre fui palestrar. Sou palestrante. Então, eu gosto de estar transmitindo essas informações. Eu quero o máximo possível dos nossos consumidores, cientes de todos os seus direitos. E assim a gente consegue realmente chegar, se Deus quiser, um dia em país de primeiro mundo. Se Deus quiser. E depois de todos esses anos de existência da Rios Acessoria, eu tenho certeza que você fez mais do que amigos, como foi o caso do Luiz Fernando. Porque, se eu estou numa pior, se eu estou com a faca no pescoço, você não tem como pagar o financiamento do meu carro, que é o meu sustento. E se eu descubro alguém que consegue fechar um acordo judicial, vamos sempre frisar isso, um acordo judicial, e que vai evitar do banco pegar o meu bem maior, meu instrumento de trabalho, pô, eu vou endeusar esse cara aí o resto da vida. Vai virar meu amigo. Eu vou ligar para ele todo Natal, desejando Feliz Natal, todo aniversário, dando os parabéns. porque, afinal de contas, a pessoa, o profissional, o escritório, salvou a minha vida. Porque é uma família que está envolvida. Você está defendendo, não é só uma pessoa, não foi só o Luiz Fernando. Você defendeu a família do Luiz Fernando, que tinha perdido o emprego e conseguiu diminuir uma dívida de 128 mil para 20. Não é? Sim, verdade. Essa é a Rios Acessoria, e eu agradeço você por ter estado com a gente nessa conversa aqui, porque, na prática, são os clientes da Rádio Positividade, mostrando para você, que é ouvinte da Rádio Positividade, como é que funciona o trabalho deles. Hoje, o nosso papo foi com a Rios Acessoria, que faz um trabalho judicial, isso é muito importante, e que até hoje já foram milhares e milhares de clientes que foram salvos dessa degola, não é, Tassi? É verdade, Carlos Alberto, e é isso aí, a gente está de portas abertas, agradeço imensamente pela oportunidade, sempre que a positividade nos dá, está aí abrindo mais uma porta referente ao podcast, entre outras entrevistas que a gente vem trazer para a população, então aguardo todos vocês, né? Você também, até porque você já é cliente, né? Porque eu estou aqui à toa, eu além de ser locutor da Rádio Positividade, apresentador do Rio de Prêmios da Record, dublador também, porque quando dá tempo a gente vai fazendo tudo, dublador dos Simpsons já há 16 anos, fazendo a voz do Romero e do Vovô, eu também sou cliente da Rios Acessoria, então o meu testemunho aqui, é o que eu digo sempre, o que eu falo na rádio toda semana, diariamente, sobre a Rios Acessoria, não é só um testemunhal que está sendo vinculado da rádio, é um testemunho do profissional que também está sendo defendido pela Rios Acessoria pelo Taciso. Taciso, obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho da sua empresa faz, salvando muita gente aí, Rio de Janeiro afora. Luiz Fernando, mais uma vez, parabéns, e eu fico muito feliz em saber que você foi mais uma pessoa que virou amigo do Taciso, pelo fato de ele ter salvo não só você, mas a sua família inteirinha desse problema aí, que é juros abusivos, busca e apreensão, enfim, parabéns. Muito obrigado. Um abraço, Taciso, e tem mais na prática vindo por aí, fique sempre com a gente aqui. Tchau.